Pais e irmãos, eu só queria pedir o agudinho lá, o agudo, bastante agudo, por favor, que eu estou meio, aliás, meio com razão, meio cansado, porque eu tenho uma cirurgia no joelho esquerdo, estou até com uma bengala de cheiro do carro, e eu não posso ficar muito tempo em pé, mas aqui, esse púlpito é bom, quando eu fizer assim, é porque está doendo, está bom? Quem não me conhecia pessoalmente, levanta uma das mãos, bem alto, quem já tomou banho. Então, eu sou carioca, nasci e moro no Rio de Janeiro, eu tenho uma família de, não somos muitos irmãos não, só eu, a minha irmã Rose, nascimento, eu, a Rose, mais 11, Amém? Amém, porque não foi a senhora que teve, amém. Eu tenho 64 anos e quase 5, no dia 2 de junho, se Deus permitir, eu vou completar, 65 anos de idade. Me casei cedo, me casei com 16 anos, minha mulher com 15, portanto, dia 12 de setembro desse ano, nós completaremos, se Deus permitir, 49 anos de casado. Eu sou casado com a mesma mulher há 49 anos, e a minha sogra ainda mora comigo. A rarraba que nem a sua. E, mas o que que é isso? Eu não vim para a velória, eu vim para a culto. Eu tenho uma concepção, não é para você não, é uma concepção que eu tenho, que se você tem uma bíblia, e essa bíblia diz que você é salvo, lavado e remido, se ela diz que você vence o mundo, se ela diz que você é curada, que você é liberta ou liberto, que vocês recebem vitórias de Deus sempre que oram, e se você não sorri para mim, ou o crente não tem dente ou tem demônio. Diga para o seu irmão, sorri aí, seu cabra. Por causa desse sorrir, sorrir, eu estava em São Paulo há poucos dias com a minha banda, fazendo um grande evento, com 40 mil pessoas, e uma senhora me parou e disse assim, no final do culto, uma juíza, irmão Matos, dá licença, por favor. Eu falei, tudo bem, mas não cospe não. O senhor disse no palco que o crente tem que andar sorrindo, por que ter que andar? Eu falei, porque no final a vitória é nossa. Aí ela, tudo bem, mas como é que vai sorrir um crente que não tem dente? Eu falei assim, olha. Fala para o seu irmão, sorria, seu cabra. Eu quero fazer um desafio antes de eu cantar. Eu sou músico natural, eu vou tocar teclados porque eu sou curioso. Eu não estudei, aliás, eu sei que tem pessoas aqui, pelo menos umas 10, 15 pessoas que se formaram numa universidade. Quem é formado numa faculdade? Levanta a mão aí. Ó, quantos formados? Então, preste atenção quando eu falo. Eu só tenho até a terceira série do primário, é a minha formação. A minha irmã Rosa tem mais, tem até a quarta. Marcelo, Gisele, Michelle, William, nenhum de nós tem o primário. Mas, eu mais sem o I, né? Mas, Deus falou para o nosso pai assim, Tu és um homem pobre e necessitado, mas a tua descendência eu farei conhecida nas nações. Você crê que Deus fale e cumpre? Quem crê que Deus fale e cumpre, levanta a mão e diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, então, criado no evangelho, novo, nós éramos novos e nosso pai era muito pobre, como... Meu pai morava de favor. Morava de? Favor. Não, se você está escutando, você tem que responder. Morava de? Favor. É, para todo mundo escutar. E em cima aí, morava de quê? Favor. Tá bom. Olha lá, alto. Com 12, 13 anos, eu já tocava naturalmente. Todos nós tocamos quaisquer instrumentos. A gente olha, pega, toca violão. Eu dei um violão para o meu neto, meu neto nunca tinha pego num violão. Joga bola, é craque. Joga no rio. E eu dei um violão para ele, com uma semana já estava tocando e se acompanhando, cantando. É dom de Deus. Nós temos um germe da música em nós. E ai de nós se não fosse isso. Então, com 16 anos eu me casei, com 18 anos eu era pai, 19 eu tinha duas filhas. E com 20, 27, com 30, com 30 anos e meio, eu adotei um menino no hospital. Eu adotei um menino aonde? É isso, culto racional. Você escuta e fala. É por isso que é bom ficar ligado, não conversar, para você ficar ligado no que está acontecendo no culto. Diga amém? Amém. Adotei um menino e com 33, eu tocava trombone num baile, tocava bateria no outro baile, no outro grupo, porque tudo que tinha uma chance para eu entrar, eu entrava porque eu tocava bem. Alguns instrumentos, agora eu vou tocar piano, porque eu estou aprendendo sozinho também. Mas eu toco trombone. Ai aos 33, eu fui convidado para tocar com os paralamas do sucesso. Qual o grupo? Paralamas do sucesso. Se alguém quiser me vir tocando com os paralamas, por favor, depois do culto, você bota no YouTube, Matos Paralamas. Gravei dois CDs tocando, no primeiro estou trombone, no segundo trombone vocal e no terceiro já poderia cantar uma música com o Heberti Viana. Mas antes que houvesse isso, Deus me arrancou de lá para ele. Diga amém. Amém. Comecei a ganhar dinheiro, a minha mulher já tinha. Minha mulher é pobre, eu morava numa casa alugada feia. Então, não tinha condição. Fui tocar com o paralamas, comecei a ganhar muito dinheiro. Gravei com o Leo Jaime, com o Kid Abelha, com o Tim Maia, com o Billy Poe, com o Alcione. Fumei maconha, experimentei cocaína. Não era viciado, mas fumava de vez em quando. Eu só não gostei de vida alcoólica. E a minha mulher tinha lavadeira, cozinheira, passadeira, arrumadeira, que bobeira. Aí me converto porque um folheto me fez uma pergunta. E eu faço também aqui nesta noite. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A Bete Carvalho morreu hoje, não foi? Bete Carvalho era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa. Mas, não se via a Deus. E eu não digo que ela está no inferno, porque eu não vi o último minuto da sua vida. Porque para Deus o que importa é o momento final. Se você é feiticeiro, macumbeiro, ladrão. Se você se converte, olha o ladrão da cruz. Se converteu na hora final e foi morar com o Senhor. Diga amém. Deus não olha para o passado. E foi cremada hoje lá no Rio. Gente boa. E se ela morreu sem Cristo e desceu às profundezas do inferno. Porque é onde ficam as pessoas que morrem sem Cristo. Se ela está lá, não estou dizendo que esteja. E outros que morreram estão lá e não aguentam mais o sofrimento. E só está começando uma eternidade de sofrimento. Uma eternidade não tem fim. É eterno. Assim como também os que sobem com Cristo não tem fim. Vão morar com Jesus para todo o sempre. Quem vai morar lá, levanta a mão e diga, eu vou. E se pudessem deixar de onde estão. Deixar o inferno. E trocar com o pobre. O crente mais pobre do planeta. Que eu vi em Angola. Uns pobres na África. Eu vi pobres que não tem o que comer. Se pudessem esses ricos que morrem sem Cristo. Trocariam com ele. Ou com eles os pobres. Para viverem pobres aqui. Mas para servirem a Deus como eles servem. Para ter a paz que eles não tem lá. E você tem aqui. Você é muito rico. Você é muito rico. Diga para o teu irmão, não reclame. Diga assim, contente-se. Com o que você tem. O maior sonho que eu tenho. Eu. Eu já vendi nove milhões de CDs. Eu tenho uma casa bonita hoje. Eu tenho um carro bom. Eu tenho outros carros bons. Eu tenho outras casas boas. Eu tenho tudo isso hoje. Mas eu troco isso tudo. Pela minha salvação. Eu quero trocar. Salvação não tem preço. É céu. Diga para o teu irmão. Não tem preço. E se você não se esforçar. Você não vai entrar lá. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado a força. Se é tomado a força, não é fácil. Você tem que vencer a você mesmo. Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode ter mago do teu irmão, da tua irmã, da tua mãe. Você tem que obedecer a Deus. Obedecer a igreja, o pastor. Você tem que ser uma bênção para entrar no céu. Quem é assim, levanta a mão e diga. Eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá. Tem gente que não levantou a mão, não, hein? E quando eu me converti, a minha mulher falou comigo assim. Você é crente, eu não sou. Eu falei, você não é crente, eu sou. Se Jesus vier, você fica, eu vou. E a minha sogra. Eu não quero ser crente, não. Digo, então vai para o fogo, canhão. Olha o que eu não falei, é assim. Porque a minha esposa era católica, apostólica. Era romana, crismada, batizada e também era macumbeira e endemoniada. Tudo junto. E para resumir a história, Deus usou uma mulher, uma profetisa. Porque, ah, ali conhece uma mulher que é profeta. Não. Mulher é profetisa. O homem é que é profeta. Deus a usou para mim e disse que eu ia perder tudo que eu tinha. Tudo bem. Mas, se eu desse glória a ele, ó, ó o segredo da glorificação. Quando você dá um glória a Deus, você põe mil demônios para correr. Bota mil aí, vai, quero ver. Bota mais mil. Está ficando limpa a cidade. Bota mais mil para correr. Vai, bota mais mil. Esse barulho é terrível para o inferno. E esse alegra a Deus. Deus não come feijão com arroz. Não come churrasco, como a gente come, né? Deus não come tapioca. Não come nada disso. Deus se alimenta de quê? Da nossa glorificação. Alimenta a Deus. Vai dar um, dá um alimento a Deus. Aí ele respira. Respira. Glorificação a ele. É o nosso sacrifício a ele. É lindo Deus, não é não? E aí eu comecei a perder os meus bens. E para resumir a história, eu passei depois de oito meses, perdi tudo. Fui morar. Eu fui o quê? Será que eu posso dizer morar? Eu fui morar em cima de uma laje emprestada. Não era a minha casa. Além de não ser a minha, ainda era uma laje. Em cima da laje, não tinha onde. Deixaram a minha mulher e meus filhos debaixo de uma laje pequena. Uma área de serviço inacabada. Que tinha aqueles tijolos furados. E entrava água e eu botei em jornal. Aquelas buchas de jornal. Quando botava com água e quando secava, ela inchava. Então, tapou os buracos. Na grade da porta não tinha o vidro. Eu peguei um papelão no lixo. E coloquei naquela porta e botei arame e fechei. E ficava em cima. Eu ficava de baixo ou em cima? Em cima. Em cima, sob, não era sob, era sobre uma laje. Em cima de uma laje. Um mês, dois, três, quatro, cinco. E não reclamavam. Ainda ia para o monte todo dia. Aí depois fui perdendo as coisas e acabaram-se as roupas. Vendi uma roupa, vendi outra, vendi relógio, vendi carro, vendi tudo. E não tinha mais nada. E aí eu fui andar com um chinelo. Um amarelo, outro vermelho, havaianas, que tinha o grampo embaixo. O que que tinha embaixo? Grampo. E quando eu ia cantar o hino que eu arrastava o pé no chão, o pastor falava, irmão Matos, vem cantar o hino. Quando eu ia cantar, uma camisa só, uma calça só, só tinha aquilo. Ia de dormir. Quando eu ia cantar o que eu arrastava o pé, saía fogo do grampo e dizia, ô glória. Eu estou com fogo até debaixo do pé, Rabudo. Aí eu dormia de cair. Você pode me dar um auxílio aqui? Aí, caramba, porque dói muito. Vira o banco para cá. Faz alguma coisa aqui, presta, rapaz. Ah, tem que arriar de uma vez. Quando eu ia cantar, o meu filho vinha e segurava na minha perna, tadinha. Era o único consolo que eu tinha. Obrigado. Eu só queria pouco aqui, mais som para frente do piano. Aqui eu gosto de pouco retorno. Esse teclado aqui é caro, hein? North Stage 2 X. Minha sogra toca sanfone. Isso. Agora, mais para frente, dá o pianinho. Quando eu ia cantar, eu não tinha nenhum disco gravado, né? Então, eu cantava só um hino. Só tinha um hino, dois hinos que eu cantava. Mas eu cantava mais esse aqui, ó. A minha alma estava no lugar do meu Do caminho Eu era pobre Perdido Pecador Mas Jesus Transformou Minhas trevas Quando Ele estendeu as suas mãos Para mim Quando Jesus Estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos Quando eu cantava isso O meu filho dizia assim para mim Papai, compra um bolinho para mim Ele dizia Papai, não tem, filho Eu não tenho mais dinheiro A minha mulher falava assim Na porta da igreja Vagabundo Desgraçado E a minha sogra É isso? Mér Você pode virar essa caixa para lá? Eu não gosto de ouvir muito Minha voz, não Minha voz é esquisita Pode deixar para lá Quando eu vier cantar Deixa para lá Você é solteiro ou casado, moço? Casado, né? Também é casado você? Tem algum moço aqui solteiro? Levanta a mão aí depressa Fica em pé, moço Você que levantou a mão aí Não, de camisa vermelha Fica em pé Eu te convido Para casar com a minha sogra Minha sogra está com 89 Com um corpinho de 114 Brincadeira à parte Quando eu cantava isso O senhor dizia para mim assim Tinha pessoas que passavam com mim E diziam assim Fulana Crente Como é que pode, né? Olha o pé dele O senhor dizia para mim assim Fique quieto Eles estão olhando os teus pés Mas eu vejo o teu coração Ficava quieto, chorava Até que um dia Eu fui numa consagração Numa favela muito perigosa Quando eu cheguei lá A irmã disse assim Esse irmão que entrou aí com o violão Vem aqui cantar um hino Que Deus tem algo para te entregar Aí eu fui cantar um hino A minha alma estava Só cantava isso Quando eu estava cantando isso Deus a usou em profecia Quem crê que Deus faz em profecia? E disse assim Meu filho Eu te conheço desde o ventre da sua mãe Eu te gerei Eu estou tão feliz Porque tu estás Porque tu estás suportando as provas E tu não reclamas Eu me agrado quando eu provo alguém E alguém até me agradece pela aprovação Eu lhe trouxe aqui Para te dar dois presentes Nesta tarde Mandou levantar a mão esquerda Eu levantei chorando E ele disse Eu preciso te usar para homens cultos Grandes Até para reis e presidentes Por isso Eu estou te dando um anel E um diploma de formatura Da minha universidade aqui hoje Estou te formando na minha universidade Aí eu levantei a mão É por isso que eu sei falar Que eu sou formado por Jesus Diga amém Amém E não tem melhor professor que esse Esse sabe tudo E disse assim E para que tu saibas Que sou eu mesmo falando contigo nesta hora Quando tu fores dormir nesta próxima noite Em cima daquela laje Eu nunca tinha ido lá Quando entrar a madrugada Quando entrar a Leve provisão Porque eu vou te dar o primeiro hino Que tu vai gravar na tua carreira Tu vai se compor de madrugada Aí eu Eu fui para lá Consegui lá A minha mulher Ah, e quando eu te der oito hinos Quantos? Oito Eu abro as portas Para que tu graves Isso era julho E cheguei lá E falei para a minha mulher assim Olha Eu vou gravar E ela Hum, é ruim, hein E a minha sogra Não é ruim não, minha filha É rode Fui para a laje E tinha um reloginho Uma bateria fraquinha Que cácio, né Que aí eu olhei assim Nove e quinze Eu subi para a laje Levei meu violão Levei uma vela Um fósforo Não é macumba não É para clarear Como é que eu ia escrever no escuro? Aí quando foi meia noite Eu falei Senhor, pode mandar o hino Meia noite Ô glória Hum, cadê? One hour Uma hora Duas horas Três E nada E eu bocejando, né Ai meu Deus Cadê o hino? Quatro Cinco E meia Já ia clarear o dia Eu comecei a chorar Senhor Eu estou aqui desde as nove São oito horas e meia Aqui em cima da laje Esperando o senhor mandar o hino Pela madrugada Se eu soubesse que o senhor ia mandar agora Eu tinha dormido E acordava agora E acho que ele até riu E quando foi cinco e quarenta e quatro Exatamente isso Eu disse Se tu vais me dar o hino Me dá um sinal agora aí, senhor Só tinha uma única estrela Que ela fica mais forte, né Se é estrela de Davi E quando eu lembro Aquela estrela Ela deu um brilho a mais E ficou do mesmo Hoje eu digo Então manda o hino Tá bom O senhor não vai mandar hoje Amanhã eu espero Quando eu disse isso Eu quero ver Quero ver Eu quero ver Mais aula Eu quero ver 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 Dê o primeiro Diga assim Deus é fiel Deus é fiel Nos últimos minutos Da madrugada Deus deu Deus é fiel O diabo disse assim Eu acho que ele falou assim Não dá não Não dá não Até que ele reclama Ele vai reclamar Quer ver Uma hora Duas Eu não reclamei Deus gosta Que você espere a bênção Calado Deixa ele fazer Porque ele traz Na hora certa Diga amém Amém Aquele dia amanheceu Entardeceu Quando foi a noite Eu estava indo Para uma igreja A pé Pela estrada Um frio Aí eu falei Ai meu Deus Que frio Passou um caminhão Jogou um vento Ai meu Deus Que frio Ele falou Tá frio meu filho Então canta para esquentar Falou comigo senhor Eu falei Cantar o que Se você está triste Digo não Eu estou feliz Então cante Sou feliz Sou feliz Vocês conhecem isso? Metidos Digam assim Dois Por favor digam alto Faltam Seis Para ele gravar Fiz o terceiro Fui para o monte de olhar Sexta-feira com os irmãos Eu estava lá Uma hora da manhã Quando o irmão Elis Falou Irmão Matos Tem uma vigília lá Do pastor Alex Vamos lá Vamos lá Desceu o morro Todo mundo sem dinheiro Suado Não tinha nada Quando eu cheguei na vigília Me sentei no banco dos diáconos Hoje eu sou presbítero Não sou pastor não Eu era diácono Me sentei lá No banco dos diáconos Uma moça pregando Foi lá onde eu estava E botou a mão no meu nariz Dá licença É contigo que Deus está falando o seguinte Quer vitória Vai chorando Gêmeo e chora Isso aí dá hino Quer vitória Vai chorando Gêmeo e chora Digam quatro Quatro Deu quinto Deu sexto Eu descobri A vida em Jesus Sete Falei opa Já vou gravar É julho né Opa que beleza Só falta um E cadê o oitavo Deus fechou a fonte Entrou agosto Nada Outubro Setembro Nada Outubro Nada Novembro Nada Do hino oitavo E eu fazia a força Para fazer o hino Novembro nada Dezembro nada Entrou outro ano Noventa e um Eu disse Senhor cadê o hino Final de janeiro Estava em cima da laje Desolado Já não tinha mais esperança De gravar Eu estava assim O banquinho Sentado em cima da laje Quando alguém parou Um carro O pastor O pastor O pastor O pastor O irmão O pastor O glória Amanhã lá em Madureira Vai ter o final da convenção Sete mil pessoas Você não quer ir lá De que eu quero Mas como é que eu vou Sem dinheiro Para o ônibus Sem nada Trinta quilômetros E se eu te levar Amanhã Oito e meia Te apanha Da montar Me pegou E me levou Quando chegou lá Igreja enorme Estava lotado Dentro e fora A galeria Tudo cheio E os pastores Aqui embaixo No público E lá em cima Na galeria Ficam os cantores Os grupos Cantam lá em cima Eu fiquei lá em cima No meu cantinho Sem roupa Me prestaram um palitoque A manga vinha até aqui Assim ó Dobrei Naquelas duas argolas E eu estava lá em cima Assim mesmo A gente ficava com vergonha Quando ninguém me olhava O pastor que me levou Me apresentou O pastor Banel Ferreira E disse assim Pastor Manoel Ferreira Eu trouxe um homem aqui Que é uma benção Ele pode cantar Quem é ele? Traz ele aqui Quando eu cheguei Disse Isso canta Olhando para o pé Se não eu canto com a boca Não é com o pé não rapaz Ele estava brincando Disse assim Olha Eu tenho uma programação Eu não posso passar a frente Porque tem uma relação Para cantar Chile Carvalhais José de Paula Álvaro Tito Andréa Fontes Se der tempo para ele cantar Tem que ser um minuto rápido Tá bom Eu fiquei quieto Aí cantou um Cantou outro Dez e meia Onze horas Meio dia Vinte para uma A Chile foi cantar Todo mundo passava Ninguém olhava para mim Todo mundo me desprezava E a Chile é a mais famosa Quando foi cantar Que voltou para o seu lugar Foi lá onde eu estava Bateu no meu ombro E disse assim Deus abate Mas Deus também exalta o homem Você vai ser exaltada por Deus E aí para mim a sorte Foi cantar uma irmã da igreja Uma senhora Uma negra Muito bonita Assim alta Solteirona Ninguém quis casar com ela E ela foi Vamos ouvir agora A irmã fulana de tal Ela veio cantar lá em cima Canta minha filha a ela Irmãos Antes de eu cantar Eu queria dizer Que o crente tem que andar Bem vestido Não é de qualquer maneira Não E olhou para mim E disse Eu só tenho essa Essa é a melhor que eu tenho Aí o pastor Canta logo minha filha Falei Bem feito Eu sei que vocês vão rir muito Eu não vou comparar A sua pessoa Só a voz Ela cantou assim mesmo Jesus é maravilhoso Parece uma égua Como ela quis me humilhar Não houve nada de reação Boa para ela O pessoal ficou todo assim para ela E aí Dez para uma Sete para uma O pastor falou Eu estava lá em cima Eu estava para morrer de vergonha Triste Vamos agora partir os pães E vamos celebrar a ceia E vamos terminar a convenção Que foi uma semana maravilhosa Termina agora essa convenção Enquanto partimos os pães Vamos ouvir o grupo Não Cadê aquele homem que queria cantar Deus não esquece Aí eu vim A minha alma estava longe Quando eu fui cantar isso O microfone Assim um púlpito de madeira amarelo Assim E o microfone ali em cima Do pedestal E eu fui cantar o hino Foi quando eu comecei a cantar A minha alma estava longe Eu só cantava esse O senhor fez eu parar a voz E disse no meu coração Não te trouxe aqui para isso Tu não vais cantar isso aqui hoje Aliás Tu não vais cantar isso aqui agora Tu vais cantar o oitavo hino Que eu vou te dar agora Sim, mas sim, mas e aí Como é que é esse hino E tu vais cantar todo E o pastor Vambora rapaz Anda rápido E o pastor Não vá Eu sou o dono da casa Pensei que fosse um hino pequenininho Só que o hino custou mais de 12 minutos E o pastor assim Eu cantei o que veio Eu vejo aqui uma fogueira E muita lenha pra queimar Satanás será queimado Aí eu olhei pra mulher Hoje aqui nesse lugar Vai sair em disparada Para nunca mais voltar Quando eu cantei isso Já começou a gente a limpar vidro Encerar chão rodando Eu falei, o negócio tá bom Aí fui cantando Cantei um verso, dois, três, quatro, cinco, seis Quando eu olhei no relógio Uma e nove Eu digo, caramba Quase Uma e seis Caramba, quase dez minutos cantando E o senhor disse, continue Eu comecei Aí eu tinha que ter o último verso Botei o microfone em cima do culto E ele não pegou o microfone não Eu falei, eu vou cantar mais um O negócio aqui é sério Aqui não tem brincadeira Muito fogo está caindo Nesta tarde em Madureira Tudo na direção de Deus E do pastor Manoel Ferreira Quando eu disse Sabe o que ele fez? Porque parou Canta outro Enchi a bola dele A minha alma estava Aí que até esse Gente, que alegria estava aquele povo Terminei, coloquei o microfone em cima Me debrucei em cima ali Orando, chorando E dormi Acabou o culto Eu não vi Quando eu abro os olhos Não tinha mais ninguém Diz, Jesus veio Eu fiquei Desci no elevador Correndo aqui ao lado E quando eu olhei Lá na garagem O carro que me levou Trinta quilômetros Foi embora Um sol de quarenta graus Rio de Janeiro Janeiro Eu estou falando Estou ouvindo a cena Eu com a minha vida Meu violão E eu disse assim Senhor, eu vou até Campo Grande A pé Trinta quilômetros Eu vou Porque essa é a tua vontade Eu vou Vá comigo, Jesus Quando eu dei os primeiros passos Para ir embora Apareceu um moço bonito Atrás da parede O moço apareceu Um homem bem elegante Um rapaz E disse num tom de voz Assim para mim Filho Me virei para ele Falei a paz E me virei para ir embora Esse filho Olhe para mim Quando eu olhei para ele De novo Me virei para cá Porque os meus olhos doeram Ele repetiu Filho Olhe para mim Quando eu olhei de novo Eu fechava os olhos Porque doía O rosto dele brilhava Ele disse Não temas Levante o teu rosto Para o céu Eu levantei o rosto O céu chorando Mas chorando muito Ele veio até mim Colocou no meu bolso Algo do paletó E disse Não temas Supra a tua necessidade Porque nesta semana As portas Se abrirão para ti Porque a prova Que tu passaste Filho Terminou Agora Eu disse Obrigado Deus Obrigado Deus Quando eu fui abraçá-lo Ele desaboraou Desapareceu até hoje Eu ponho a mão no bolso Chorando E quando eu puxo Um envelope branco Quando eu abro Tiro o lacre Aparecem Trinta notas De cem Escuta Eu disse Meu Deus Isso é um milagre mesmo Fui lá para o ponto do ônibus Fiquei bem assim No ponto do ônibus Olha Eu não entrei assim Na igreja Você entrou assim hoje Você vai sair assim Dando glória a Deus O ponto de ônibus Estava lotado Quando O sinal abriu lá Eu fiz assim Oh glória Quando olhar Eu fiz Taxi Stop Rir now Please Falei inglês Falei aqui por favor Quando o taxi Parou pelo pé Quanto é até Campo Grande O moço olhou Setenta cruzados Na época Setenta cruzados Digo Toma sem ligo ar Quando eu cheguei A minha mulher Estava endemoniada Não tinha comido Não tinha almoçado E a minha sogra Cadê aquele diabo Eu falei Está dentro da senhora Não falava comigo Há meses Só me xingava 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 Não dei um centavo Para elas Paguei o dízimo Diga amém Amém Você é o inferno diabo Vai para o inferno Satanás A minha sogra Vai logo De manhã Sem falar comigo Há meses Me chamou Matos Deixa aí Por favor Não é Ela está muito educada O que foi minha filha Quero falar com você Disse E aí perguntei O que foi Eu não aguento mais Esse inferno Você falou Que Deus Ia abrir a porta Que você ia gravar Disco Que ia ser conhecido Eu não estou Nesse chiqueiro Que não tem Não tem banheiro Cheio de esgoto dentro Era uma coisa terrível O que você quer fazer Vai embora Já que essa porcaria Não melhora mesmo Eu e a minha mãe A partir de hoje Vamos ser crentes também Quem deu glória Recebeu o benção agora Viu A tua família Vai se converter Por tua causa Fique sabendo Ela me deu um abraço Depois de meses Quando ela me abraçou A minha sogra Me dá um beijo Que sai pra lá canhão Eu brinquei agora Nos abraçamos Os três juntos Segunda-feira Passou de manhã Se converteu Passou terça Quando foi quarta-feira Quase a meia-noite Chegou um casal Num carro Um voyage Era um carro Um voyage 90, 89 Seu Matos Tem um casal Aqui te procurando Cheio de esgoto Um caminho Um beco Eu lá no fundo Eu falei Eu não vou aí não Você falou que é uma coisa Boa pro senhor Eu digo Eu não vou aí Se quiser tem que vir Aqui dentro Mas o que que é isso? Bíblia A Bíblia diz Que as bênçãos Do senhor Nos alcançam E o casal Foi lá E quando eu disse Irmão Matos Eu falei sim Eu estava orando Às 5 da manhã Eu sou advogada do SESC Meu marido Lucas Vicente Trabalha nos bastidores Da Rede Globo Lucas está aqui E eu estava orando E Deus me deu uma visão E mandou vir aqui hoje Na sua casa Aqui onde você está Humilhado E disse Procure esse endereço E diga ao Matos Que eu estou mandando Você dar uma casa Para ele Ela abriu a bolsa Tiracolo E me deu uma chave De uma casa De presentes Logo a seguir O marido Botou a mão no bolso Assim ó E disse Aqui está o cheque Para que tu graves O teu primeiro disco Quando eu te der Oito hinos Eu abro as portas Sim ou não Eu fui ver a casa Precisa que fosse uma casa Pelo menos Com dois quartos Cheguei num condomínio Fechado Chamado Morada Nobre Quando eu olho a casa O porteiro O senhor O senhor ganhou Esta casa De esquina Digo É essa mesmo Glória Que eu entro na casa Vejo a piscina Área de serviço A garagem Eu subo uma escada Saio numa sala Também desse palco Aqui todo Dividido em duas E eu queria Pelo menos dois quartos Eu comecei a contar Os quartos Três suítes Mas quatro quartos Sete quartos Oito banheiros Coitado empregado Subiu terraço Churrasqueira em cima E churrasqueira embaixo Não vai prestar Aí alguém perguntou Por que você tem churrasqueira em cima E churrasqueira embaixo Eu falei Porque eu só pentei Costal É fogo em cima E fogo embaixo Olha aí rapaz Eu vou terminar agora Depois você vai Escutar isso Aí fui buscar A minha mudança A minha mudança Tinha que estar No Guinness Book Mas por que? Nós tínhamos Um colchão de casal Que parecia Um mapa De teixeira de frentas Eu fui lá agora Cheio de buraco Na rua Tinha um ventilador Westing House A minha mulher falava Liga por causa do mosquito Fazia Tá Só ligou Ainda vai rodar gente Calma E a minha cachorra Bianca com lepra A cachorra ficava lá fora Assim Dá um coisa aqui Se falasse Estaria dizendo De onde me virar o socorro Quando passava um ladrão De pega Bianca Pega lá Sabe como é que é a minha tia Quando a mudança chegou Pastor Ricardo Me emprestou o caminhão dele Quando chegou no condomínio A vizinha Minha próxima vizinha Seu Mário O porteiro Isso é invasão É Eu fui morar Aí gravei o disco E pra resumir O disco saiu 13 de abril Agora eu fiz 28 anos De carreira E eu comecei a viajar Pelo Rio Fazendo ali Quando eu ia numa igreja Ficava um duro Que caramba Que estilo de voz é esse aí Comprava outras datas Foi assim Até que fui para os Estados Unidos E soltei lá em Nova York Por quê? E comecei a rodar a América toda E ganhei Ganhei 45 mil dólares Em 22 dias Os Estados Unidos Cheguei no Brasil Comprei a minha casa Salvador Chakra aqui E depois comprei a minha casa De Goiás Montei um estúdio de gravação Aí fui para Bélgica Para Canadá Para o Japão México Inglaterra Suíça Portugal Santo Antônio de Jesus Eu vim aqui na região Tudo por aqui E Deus começou a fazer O meu nome E para a glória dele Não sinto falta de nada Hoje Mas também não me preocupo Com coisas materiais Eu quero ver A Nova Jerusalém Levanta a sua mão assim Direita Diga assim Se eu me preocupo Deus não se preocupa Se eu descanso Deus se preocupa E a vitória chega Fecha a mão Recebe aí Amém? E além de cantar muito por aí A gente mantém com o nosso próprio recurso Nunca pedi um centavo a ninguém 72 homens que nós tiramos das ruas Amém? São 30 quilos de arroz por dia E nunca faltou Porque Deus é fiel Amém? E ninguém paga nada Nós pagamos Porque Deus é fiel Amém? É Então vou Eu vou fazer um desafio aqui Para vocês Já cantaram aqui Alguns trechos de hinos Não valeu Aliás Já valeu Mas não vai valer Essa conta que eu vou fazer agora não Se vocês cantarem Pelo menos Uns Cinco hinos mais Nessa festa de setembro aí Eu vou vir com a banda toda De novo para vocês Mas tem que cantar todos eles Anjos 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 Poderoso Guardando ninguém pode destruir Oh Gente Do seu general me guarda Isto foi fácil Cantaram um, faltam quatro No sangue de Jesus Só você No sangue de Jesus O que é que há nele? A morte A vida é luz No sangue de Jesus Assim comigo, agora O Senhor dos exércitos É o nosso fús Vou parar, vou parar, cantaram três, faltam duas Hoje sou livre Livre Deus que me perdoe Posso desistir? Não Eu tenho paz em mim Sou feliz Né, né, né É, cantaram as cinco Mais cinco Chora Chora mais um pouco Chora Seis O choro O choro pode durar Um ano Mais alegria Venha mamãe Sete Jesus é Quem é o rei Vou parar Isso é perseguição Nove Jesus é o rei Meu Senhor Nove Eu agora sou de Deus Agora sou de Deus Dez Mais cinco Tenho uma história pra contar Precisa contar num fofoqueiro Onze Algemas caíram das minhas mãos Doze Quando Cristo expirou A minha vida transformou Deus que me perdoe Oh, glória Oh, aleluia Quero ver você Quince Mais cinco Eu vivo Canto Louvo Eu santo A Cristo Pare Gente, espera aí Vocês estão demais Ah, tem uma aqui Vocês não cantam Tem fogo aqui Irmão Tem fogo aqui Irmão Tem fogo santo Dentro da Irmão Pode parar Você já imaginou Irmão Como você na glória Você já imaginou Irmão Como você na glória Pare 22 Não, cantado 17 Jesus entrou Aqui Aqui Jesus Entrou Pare 18 Tem anjo voando Neste lugar Já pode parar 19 Oh, glória Jesus é bom Oh, glória Jesus é bom 20 Gente Ainda cantaram o que? Vitória 21 Cantaram o outro 22 Mas tem um aqui Vocês não cantam Rapaz, que coisa é essa gente Tudo bem Vocês cantaram Quase todas Porque essa vai ser O último desafio Eu quero ver 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 Lá na tua casa Satanás correr Glória a Deus O Senhor dizia pra mim assim Quando tu gravares Tu não precisarás De ninguém Pra compor Ih-nos para ti Eu sou o teu compositor Eu estava na minha casa De Goiás Indo pro Rio Um domingo à noite Quando dentro do avião Eu encontrei aquele grupo Harmonia do samba Aí eu falei assim Pro Xande O cantor Boa noite Xande Ele falou Boa noite Você pode escutar Uma música que eu canto Ele falou Posso Entreguei o som Quando ele ouviu Ele fazia assim Botava pro outro músico Fazia assim Ih rapaz Fui pegar meu som Eu em pé No meio do avião Ele sentado Aí ele falou assim É você quem canta Eu falei Sou eu Você tem uma voz rouca Parece soul music Black music Gostei muito a sua voz Mas todo mundo concordou Que você Imita o Matos Nascimento Não imita? Você conhece o Matos Então eu tenho dois sonhos Conhecê-lo E depois convidá-lo Pra gravar no meu CD Uma participação especial Vai gravar quando? Ele disse amanhã Oito e meia no Rio Na barra Eu digo Eu moro do lado da barra Onde é que é? Onde é que é? Por quê? Você também vai lá? Ele falou Eu não posso ir Sem saber aonde é Eu sou o Matos Nascimento Ele falou Cara Que homem lindo Parece um dragão De Komodo Pediu pra eu assinar Na sua agenda Eu assinei de Matos Para Xande Desculpa Meu nome não é Xande Meu nome é Alexandre Aí de Matos Para Alexandre E Carla Pérez Com carinho Quando eu pus a data A zero moça Falei assim Meu senhor O senhor estava dando Autógrafo para o Xande Eu falei Uhum Mas ele não é o Xande Eu falei É mas eu sou o Matos Minha filha Fomos naquela diaba Chegamos do Rio Ó Rio como queiram Passei o dia Com os meus netos Na minha chácara do Rio Tem cachoeira Dentro da nossa casa E aí fui a noite Gravar com ele Eu, minha esposa, meu filho Minha filha e minha neta Para que eu levei a minha neta Quando o Xande abriu a porta A minha neta Ai vovô, me segura É ele Ainda deu um miliscão Eu falei Cambada de pobre Nojenta Fui gravar Estou pensando Que é o hino E quando ele coloca a música Tudo bem Pelo ritmo Se você quiser ir comigo Amor Me leva Digo fogo nela Que me leva, rapaz Expliquei para ele Que eu poderia Gravar aquilo Mesmo sendo crente Poderia ou não Posso ou não posso Responda sim ou não Sim Sim Eu posso gravar Uma música mundana Sim ou não Não Mudar de opinião Quem falou sim Aí de novo Manteve sim Mantenha sim Porque a Bíblia Diz que tudo me é Lícito Mas nem tudo Eu falei Eu poderia gravar isso Mas não vou gravar Porque essa garganta Foi comprada Pelo sangue De Jesus Cristo Ficamos amigos Depois ligou Para eu gravar Num DVD Na Bahia Sabador eu fui Os convidados Ivete Sangalo Sandra de Sa E Matos Nascimento Quando começou o show 10 mil na Concha Cústica Quem conhece lá Concha Cústica Aquilo lotado 10 mil pessoas O senhor começou a cantar Na paradinha Dia falei Queima ele Aí cantou Com a Ivete Sangalo Um carnaval Com a Sandra de Sa Outro carnaval E antes de me chamar Depois olha no Youtube Por favor No Youtube Xande Matos Depois você olha Como é que foi lá Aí ele falou Antes de me chamar Cantou uma música assim ainda Vem neném comer Isso irmã A irmã sabe ali Olha o cartão de membro Aí ele me chama Vocês vão ver Que ele me chama Eu desço a escada E quando eu começo A cantar O que eu vou cantar aqui Vocês vão ver Que as câmeras passam E pessoas começam A chorar Porque quando Jesus Entra na festa Muda a festa Amigo ouça agora Me ensino O que vou dizer Jesus é o único amigo Eu quero salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça em mim fez por mim E estendeu a alma Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou ti Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Só vocês Sou feliz Sou feliz Quero estar bem Seu feliz Aceite a Jesus Tem o chão de canto Essa parte A paz que você pensa Ter no mundo Eu também pensei Tristeza e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceito em mim Eu aceitei hoje Sou feliz Por isso eu canto Levanta a mão e canto Somos felizes Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Quero estar bem Se é feliz Faz o que? Aceite a Jesus Se queres também Se queres também Ser feliz Aceite a Jesus Sou feliz G.E.I.I.S. S bee Que hora vai ser o enterro? Cadê o pastor sumiu? Está aí, ele Que hora vai ser o enterro? Tá vendo a gente Está passando um velório, gente Vamos fazer forte G.E.I.S. Olha a minha mão, respire fundo Perdoa pai Eles não sabem o que fazem Olha, estou muito, extremamente cansado e rouco Mas mesmo assim vou mostrar para vocês como se faz Não cantem agora Se queres também ser feliz Aceite 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 Desse comigo, ó Perdeu Perdeu O inimigo perdeu Vocês Perdeu Perdeu O inimigo perdeu De novo Perdeu Perdeu O inimigo perdeu Mais uma vez Perdeu 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 O inimigo perdeu Essa é nova Agora eu vou cantar Ali o hino mais importante de todos que compus Mas eu gostaria que todos continuassem sentados Porque esse hino é muito bonito Olha lá, onde é que está o pendrive? Onde é que eu peço o som? É ali? É Número 6, por favor Quem está triste, diga amém Amém Escuta isso Quem vê esse sorriso estampado no meu rosto Não pode imaginar a luta que eu passei Foram noites acordados só chorando Sem parar Esperando o momento certo de cantar Um pouquinho de agudo no playback, por favor Perdi tudo que eu tinha, mas ficou a esperança Dá um agudo no playback, um pouquinho mais de playback E quando me humilhavam, nunca reclamei Em cima de uma laje a noite inteira só cantando Assim Quando Jesus estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Segura Segura Eu hoje te aconselho Não desista Vá em frente Não Não tem palmas agora, por favor O nosso Deus é forte O nosso Deus é forte O nosso Deus é forte E pode tudo resolver As lágrimas que rolam do teu rosto O nosso anjo O nosso anjo vem O nosso anjo vem O nosso anjo vem E entrega no trono de Jeová O nosso anjo vem Às vezes te olhando Não percebo o sofrimento Mas o Senhor conhece a tua aflição Entrega os teus cuidados a Ele E tu verás Enfim Que o Senhor vai estender a sua mão Para ti Agora Quando Jesus estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre Eu era pobre Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Façam assim Eu vou profetizar Quero ver a reação Você é um vencedor Deus é contigo, irmão Levanta a bandeira Você é um campeão Pare de chorar Pare de chorar E cante só assim Quando Jesus estendeu a sua mão Para mim É Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre Eu era pobre Sem Deus Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Para mim Obrigado, Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Esse hino é maravilhoso, não é? Ele conta a história que eu passei. Toda vez que eu ganho um presente de Deus, qualquer coisa, uma camisa, que eu compro uma camisa, se for o caso, eu sempre digo, Senhor, aqui, eu posso comprar uma camisa hoje. Quanto tempo eu não pude comprar uma camisa? Deus ama quando você se lembra de onde você caiu, lá atrás. É por isso que eu não sou artista, né? Eu já sou muito querido no Brasil e no mundo aí. E quando eu chego, eu sempre fico no meio do povo, porque foi o povo que me fez sucesso. Nunca gostei de camarim de segurança. Fazer um show em Minas Gerais, nós viemos com seis homens para me guardar. Digo, o que é isso aí, rapaz? Eu sou guardado por anjos. Quem me guarda são os anjos do Senhor que eu canto. E aí, pronto, ficaram com raiva, porque perderam o dinheiro. Fogo nele. Minha segurança é Jesus. Diga amém. Eu vou cantar o hino para Deus curar alguém aqui esta noite. Seja qual for a tua enfermidade, você vai ser curado agora. Número 17. É depois do 16. Eu vou dar um CD para o crente que cantar com mais entusiasmo. Eu estou me observando aqui. Quem canta com mais carinho. Você está cantando bonito, você com o neném aí. Hoje, Deus vai curar. Hoje, vai transformar. Vai fazer um milagre. Vai fazer um milagre. Neste lugar. Neste lugar. Hoje, Deus vai curar. Agora só vocês. Quero ouvir. Hoje, Deus vai curar. Hoje, vai transformar. Hoje, vai transformar. Vai fazer um milagre. Vai fazer um milagre. Aonde? Neste lugar. Levanta a sua mão. Sai todo mal. O Senhor te repreenda. Jesus levou. Sob-se a minha dor. Posso dizer que Jesus me curou. Livre das doenças sou. Levante os dois braços. Podem a Deus aplaudir. Ele é merecedor. Ele é merecedor. Toda honra e glória. Toda honra e glória. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Levantem as mãos. Levantem as mãos. Levantem as mãos. Aonde? Nesse lugar Aponta a mão pra sua casa Diga comigo, sai Todo mar, vai Sai todo mar O Senhor te refreenda Jesus levou Sob-se a minha dor Posso dizer que Jesus Me curou Livre das doenças Sou Hoje o Deus vai curar Hoje o Deus vai curar Hoje vai transformar Hoje vai transformar Vai fazer um milagre Vai fazer um milagre Aonde? Nesse lugar Só quem crê levanta a mão e adora a Deus Aleluia Glória a Deus Aí tem gente que aplaudiu a Deus E tem gente que aplaudiu a mim Como é isso? Toda vez que você aplaude e não dá glória O diabo pode dizer É pra ele Mas se aplaudir Mas se aplaudir e der glória É pra Deus Vai lá Palma e glória Só o Senhor Só o Senhor teu Deus adorarás E só a Ele servirás Diga amém Amém Vou cantar o número 15 Agora Estou observando Quem vai ganhar o CD Eu vou entregar logo agora De uma vez Pra não ficar dentro Quem não pira Bota a mão de pressa É só comprar Tá? No final Mas esse vai ser de alguém Vai lá Número 15 Vai ser agora Atenção Mais perto Diga amém Vida O Senhor Que me Filha Navinho Sempre Te Suplicar Mais perto que eu quero estar Mais perto que eu quero estar Eu vou filmar vocês Levanta os dois braços, todo mundo, por favor Assim, continue assim, agora Então minha alma canta de Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma, Bahia Então minha alma canta de Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Aleluia 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 Então minha alma Então minha alma canta de Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Só minha alma canta de Senhor Mais perto que eu quero estar Mais perto que eu quero estar Eu vou cantar agora que eu não posso cantar em qualquer igreja Mas como assim Não posso Tem igreja que se eu cantar isso Que eu vou cantar agora Deus vai me condenar Que tem muitos lugares Que o Espírito Santo não está presente Diga amém Amém Porque são evangelhos de comércio E Deus não está nisso Onde vendem, compram E não dá certo Quer dizer, no público da igreja Negociando dinheiro Isso não vale a pena Mas aqui eu sinto que Ele está presente Porque Deus está aqui E uma das frases mais lindas Eu já fiz um hino assim Orai pela paz de Jerusalém Eu já fiz um hino assim É lindo Quem ora pela paz de Jerusalém Recebe muitas vitórias Sabia disso? Então vamos cantar o número 1 Tá? Vai ser muito fácil É novo Vocês vão aprender em um minuto Porque eu faço o hino fácil Número 1 Por favor Vamos aprender agora O pai O filho O Espírito Santo Está Está Aonde? Aqui Isso eu garanto Só com vocês de novo Quero ouvir O pai O filho O Espírito Santo O Espírito Santo Está onde? Está Aqui Isso eu garanto Vou me alegrar aqui Minha tristeza acabou Sou escolhido Sim Quem me abençoa É o Senhor Me sinto livre Pra adorar Ao Rei dos Reis Que aqui está Sem Ele Eu não sei viver Sei que com Ele Eu vou vencer De novo O pai O pai O Espírito Santo O Espírito Santo Está Aqui Isso eu garanto Pode ser um pouquinho mais alto Vem alto O pai O Espírito Santo O Espírito Santo Está Aqui Isso eu garanto Agora adorem assim Levanta a mão pra mim Só Ele é Santo Só Ele é Santo 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 Só Ele é 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 Santo Sonho de Deus Ah, bom, quem tem sonhos E se você tem sonhos e tem certeza que Deus realiza sonhos Se você crê que Deus faz isso, levanta, dá um glória e senta Mas o diabo hoje está lascado Número dois, pode soltar O sonho de José Como José teve um sonho e encontrou Você pode sonhar Que Deus vai, mesmo em prisão E não desistiu Esperou a promessa E Deus a porta abriu E Deus a porta Deus vai fazer O que você sonhar Pois os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar O sol e a luz O sol e a lua O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Estará com você Estará com você E Deus vai E Deus vai Realizar o seu Mesmo em tempo de seca Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Muita chuva terá Diga pra irmão Você agora está no deserto Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar Da tua bênção chegar A vontade de Deus A vontade Ninguém pode frustrar Ninguém pode Nossos sonhos Nossos sonhos Vai reer Vai rezar Não desista jamais Não desista Faça como José Faça como José Que esperou Deus age Levanta o braço e diga Através da fé Através da fé Quem recebe bênção Não fica assim não Bate palma Faz barulho Dá glória Faz alguma coisa Reage Gustavo Lira Meu amigo Deus vai Realizar o seu Mesmo em tempo de seca Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Muita chuva terá Diga pra irmão Você agora está no deserto Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar Da tua bênção chegar A vontade de Deus A vontade Ninguém pode frustrar Ninguém pode Nossos sonhos Nossos sonhos Vai reer Vai rezar Não desista jamais Não desista Faça como José Faça como José Quem esperou Deus agir e venceu Quem esperou Deus agir Diga através da fé Grita vai Através da fé Eu sei que sempre vou Eu vou cantar o hino É nove Eu vou cantar o hino Que vocês não gostam Mas o hino é meu Eu vou cantar a hora que eu quiser E se quiserem que eu pare No meio do hino Faça assim pra mim Tá bom? Se quiser que continue Faça assim Tá bom? Solta lá Minha vida é só cantando O que devo mais Para Sim Para continuar Então vamos lá Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra minha luz Confio só nesse nome Diga o nome E minha vida a esperança De um dia entrar no céu E ele garante Azer Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz em mim Somos que são de Deus Quero ouvir Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo atrás Oferece muitas coisas E se cai Oh Jesus Jesus é a liberdade Conquistou Natura a cruz Confio só nesse nome Diga o nome Jesus A última esperança Pra Santo Antônio De Jesus É o Senhor E entregue a Ele O teu sofrer A solução vai Te dar Venha com um instante Quem é de Deus Levanta os dois braços pra lá Bem alto Eu vou filmar de novo Agora vai ser bonito Atenção Eu agora sou de Deus Abaça um pouquinho aqui O retorno do playback Eu agora sou de Deus Playback Eu agora sou de Deus Só na frente Digo só pra Deus Na frente pode aumentar Normal Agora vai embora Santo Antônio De Jesus Vai vocês Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Ele vive só pra Deus Vivo só pra Deus A Bahia é do Senhor Jesus Peraí Peraí Minha sogra Oi Sabe mesmo Peraí Aí eu brincando aqui Brincando com vocês Sobre minha sogra Deitado no hospital Às 5 da tarde E quando foi agora Infelizmente Minha sogra teve alta Eu tô arrasado Eu tô arrasado Com essa velha Gente Se vocês soubessem Como a minha sogra É apaixonada por mim Demais Chega a ser chato Só não pega no colo Que ela não aguenta Mas eu vou pro shopping Eu ando de mão dada com ela Eu e ela sozinha Vamos passear comigo Ela vai comigo Velhinha Isso é bom Isso é amor Né Eu amo muito a minha sogra Porque se você não ama A tua sogra Você não ama A tua esposa Você tem que amar A tua sogra Como você ama A tua esposa É a mesma coisa É uma mãe pra você Diga amém Amém Gente Agora por favor Fique sentado aí Que esse hino Que eu vou cantar Posso ir embora Gente Que hora tem Mereço O que é que parece Esse pessoal Filmando assim Do lado Parece um homem bomba Lá em cima Isso é um homem bomba Daqui a pouco A gente esconde A gente tudo aqui Ai meu Deus Seu joelho Não tô com remédio Mas tô aí É uma fisgada Que dá Ó Eu Eu tenho seis netos E a gente tem Tem netos A gente recebe Fica com cuidado Rio de Janeiro Perigoso Todo lugar perigoso Né Minha neta Ligou pra mim Agora de estar lá no hotel Chorando pra mim Vovô Vem pra casa Que aconteceu uma coisa Muito ruim Ai meu Deus O que que foi Luca Vem pra casa Vovô Que aconteceu uma coisa Muito ruim Falei O que que houve A vovô falou Que eu pareço contigo Arrado que ele é seu neto Eu quero dar esse D pra alguém Pra quem vou dar gente Se eu der pra um Eu não vou mangoar o outro Né Mas sinceramente A mulher que Ih Você sabe que não é Uma pessoa que cantou Com um monte de entusiasmo Ali Fiz assim É a senhora Isso Vem aqui receber Esse D É a senhora mesmo Vem aqui Tá feliz? Depois me dá o dinheiro Não Não Esse aí é dela Gente Esse é dela Esse é dela É Eu vou cantar agora O que é vitória Aqui tem algum homem Que canta os meus Dilos por aí Que gosta de cantar meus Dilos Tem algum? Cadê? Quem é? Quem é ele? Evandro? Oi Quem é esse moço? São ele aí É você? Você é um homem Ou é um rato? Vem cá rapaz Vem cá Vem aqui Eu tô só vendo aqui Eu tô bobo aqui Eu nunca vi tanta gente Que lembra Pessoas famosas No mundo inteiro Eu nunca vi Pessoas que lembram assim Pessoas famosas Aquele moço que tá em pé lá Ô senhor Irmão Ô irmão Levanta a mão senhor Levanta a mão assim Olha lá Nelson Mandela Como parece gente Essa moça Fica em pé moça Você Olha pra trás Olha pra trás Carla Pérez Aquele moço de óculos O senhor que tá assim Com a mão Levanta o senhor O senhor de óculos Isso Olha pra trás Tony Ramos Gente Não parece demais Agora tem um aqui Que ele é demais Esse moço E você que fez assim Levanta aí você Levanta Olha pra lá Levanta filho Olha pra trás Tiaguinho Só tem gente muito famosa Cadê o moço Que vai cantar comigo? Cadê esse? Jame aqui pra cá Ele correu? Mas por que ele passou por lá? É aqui? É Tem que vir aqui Agora aquela senhora Que tá com um arco assim Bonita Aquela senhora de óculos Senhora Fica em pé senhora Isso A senhora Fica de pé Olha pra trás Alcione Agora tem um negão aqui Que é lindo Fica em pé você Olha pra lá Osama Bin Laden Olha a barra Ih mas o que que é isso Matos Estou alegre Eu detesto Crentes que não sorri Você está feliz? Diga amém Amém Esse moço de barba Bonito Fica em pé moço Você Isso Isso Dá uma olhadinha pra trás Ó Luan Santana Se converteu Cadê o homem Vai cantar comigo? Você vai chegar aqui Cadê o homem? Vai Cadê ele? O meu nome dele? Franci Ô Franci Cadê você? Põe o número oito aí Que eu vou cadê Não vai perder muito tempo Se você quer Tá com medo de mim Vamos lá Número oito Pode soltar Irmãos amados Sei o quanto Sei o quanto tem Tantos problemas Assolando as nações Enfermidade Desemprego Muita dor Gritos de guerra Desesperos Mas ainda existe solução Entreguem a Cristo E ele pode Receberá entre a tua mão E no teu rosto E no teu rosto Um sorriso A de E no teu rosto Quero vitória Quero vitória Quero vitória Quero vitória Quero vitória As tuas lágrimas um anjo tem morrido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derrubando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tribulação Tribulação Que sofrimento teve Cristo no calvário Como chorou por todos nós ali em nada Tribulação Que é vitória, nós oramos que chora Tribulação Que é vitória, nós oramos que chora Levanta a mão Que é sua predição É só pedido Que é vitória, nós oramos que chora Enquanto o Senhor Quando choras, Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu olho Hoje tu vais, mas com a vitória Que é sua predición Que é vitória, leche chora Que é vitória, vai chorando E Dr. Kim Lohan 들 energy, chORA Levanta as mãosนะคะ Transcrição Que é vitória, deixa o Messias E chora É só pedir Mas vai chorando, gêmea e chora Vai chorando, gêmea e chora Vai chorando, gêmea e chora Levante a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, gêmea e chora Eu canto todo dia e Cristo está sempre ao meu lado Mas você cantando assim, eu já me sinto desempregado Quer fazer uma brincadeira aqui? Tudo bem, põe... Não faça aqui não Não faça aqui não Então tá, então você toca o piano Tá Tá com um perfume bom, hein? É japonês, é Inhaka Pura Inhaka Pura? Ei, praça boa Oh, glória, Jesus é bom Oh, glória, Jesus é bom De novo Oh, glória, Jesus é bom Oh, glória, Jesus é bom Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Oh, glória, Jesus é bom Esse bombo tá muito alto, tá me enrolando aqui Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Oh, glória, Jesus é bom Vai terminar Ele entrou na minha vida Oh, glória, Jesus é bom Não, 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 vou terminar Tua sogra linda Minha sogra ganhando Beleza? Gente, eu vou terminar agora cantando o dia de Pentecoste Quero agradecer a... Porque depois das nove e meia Tem pessoas que começam embora E toda vez que você vai a um culto E você sai antes da bênção apostólica E você não foi naquele culto Porque Deus ainda não recebeu esse culto Só quando dá bênção apostólica que Ele recebe o culto Eu termino agora, vamos embora para Salvador Eu tenho um voo agora de madrugada para o Rio Amanhã eu canto no Rio Sexta-feira em Angra dos Reis Sábado em São Paulo, domingo Eu canto todo dia Glória, porque não é você Eu tô cansado, rapaz Olha, se você quiser ajudar meu ministério Eu não quero nada de graça Nós temos uma máquina de cartão Aí, onde tá o CD, na livraria, né? Tá aqui na livraria, tá o CD Você passa ali e compra um CD por 10 reais Pode ser no cartão E coopera com a minha casa de recuperação Isso é bom 10 reais de CD Vai lá fora que eu vou autografar E tirar uma foto com você Eu posso ficar aqui até 10 e meia Tirando foto Não tem pressa não Depois eu preciso ir porque é longe Amém? Amém Levanta a mão assim Diga, eu Eu Vou comprar Amém Número 20 O Estravo Lira, meu empresário Muito obrigado Deus te abençoe Não batam palmas agora Por favor, até que eu peça Tá bom? Não batam Obrigado Cadê o pastor? Obrigado Muito obrigado Essa igreja tá no meu coração Eu quero sempre vir aqui Sempre Ótimo Vamos dar palmas Deus que tem essa igreja maravilhosa Que maravilhosa Igreja boa Igreja boa Você vê que é um pastor Esse pastor é um dos poucos que cuida de ovelhas É pastor amigo Diz amém Amém Porque a maioria hoje não está cuidando mais disso Só E anda até com segurança carro blindado É porque deve muito ao diabo Mas quem é livre anda como ele anda Diga aleluia Aleluia O ministério glorioso Que me recebeu com o maior carinho Me deram lá um pastel O pastel tava com uma pimenta em demônio Meada aquela pimenta Mas foi lindo Diga aleluia Aleluia Ótimo Tem uma cantina aí Que tem uma coisa maravilhosa Meu Deus Que bolo de aipim Macaxeira né De mandioca Bom demais E eu vou levar pimenta pra minha sogra Óh Número 20 Obrigado pelo som Tudo maravilhoso Obrigado Viu Vamos lá Então número 20 Mas não batam palmas Não batam palmas Por favor Vai Dia de pentei com as canjas De forro Foi Deus que mandou o vento E o vento Era fogo pra todo lado Era brasa viva E que poder Quem sabe não é o dia De pentei com as canjas Agora Eu quero ver Minha gente Muito obrigado Pelo carinho de vocês Se fosse pela minha vontade Estaria aqui todo mês Daqui a pouco Eu vou pro Rio de Janeiro À noite Eu vou lá me apresentar Mas não fique com saudade Que brevemente Aqui vou voltar Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu canto todo dia Pelo Brasil Pelo mundo inteiro Toda vez que eu chego Na cidade engraçada Meu Jesus chega primeiro Eu sou mar dos nascimentos E só um cego É que não viu Que o povo da Bahia É o mais bonito do Brasil Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu estou muito satisfeito E ainda quero um dia Casar a minha sogra Vou trazer ela pra cá Pra ela se casar Aqui na sinagoga Hoje Deus deu vitória Para mim e pra você Quando terminar aqui Passa lá E compra o CD Eu quero ver 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 Esse ponto santo Eu quero ver O pastor O pastor parece com Rodrigo Faro Ó, nego lindo Ó Ie-e-e-o Ie-e-e-e-o Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver I wanna see this road, I wanna see Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui de Santo Antônio de Azo correr Eu quero ver, eu quero ver Oh, glória a Deus, amereza-me Mais forte, pessoal, me merece, Senhor Jesus Muito bem Acabou Pessoal, vim com vocês do mato No show Caminhada da Paz Muito bom, senhor Já está o convidado No meio de novembro, vocês vão estar aqui Novembro? Isso, isso Muito obrigado Deus abençoe Agora Escuta, não quer? Vamos trocar de corpo Você está magrinho Muito bem Vamos ter uma oração aqui Senhor nosso Deus Pai do céu e da terra Aqui está o teu filho O qual o teu ama E peço que a tua misericórdia alcance-lhe Preparando-me para Estar conosco, meu Pai No meio de novembro No show Caminhada da Paz Abençoe a todo este povo De força para vencer Eu abençoe a todos Em nome de Jesus Para todos sempre Amém Bom, para Jesus Mato Muito abençoe Está na fora, está na fora Isso, pode sim